Gente, mas com aquela enorme diferença, era um homem que acreditava. Um dia esse homem resolveu sair em busca do País das Espadas. E saiu. Aconteceram milhares de coisas que não tem espaço aqui para contar. Coisas duras, tristes, perigosas, assustadoras. O homem seguia sempre em frente. Às vezes, numa saia justa, porque alguns amigos traídos disseram que mesmo que esse País das Espadas existisse, elas poderiam simplesmente não gostar dele e continuar invisíveis. O que era de menos. Mas elas também poderiam fazer coisas terríveis com o pobre. O que era demais. Então, ele, triste, solidário, inseguro, cada vez mais faminto, o homem que acreditava, mas no alto do seu caminho. Às vezes, chorava, rezava sempre, pensava em fadas o tempo todo. E sem contar a ninguém, em silêncio, cada vez mais acreditava, acreditava, acreditava.